Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu verdadeiro clima de semifinal, nível óbvio de escudo, vai ser muito difícil de escolher. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu verdadeiro clima de semifinal, nível óbvio de escudo, vai ser muito difícil de escolher. Anderson, no painel. 59! A Mariana Belen levantou pra você um rapaz que cantou por anos em navio. Sabe que navio é toda noite, não é, Anderson? Toda noite, não tem folga não. Não tem folga não. Não foi você que abdicou do navio pela família? Foi, foi. Eu comentei da outra vez também, que eu falei que eu fiz a mesma escolha que você, mas eu não voltei. E eu acho que você fez muito certo em voltar, porque a única coisa que eu te diria dessa apresentação é que essa música é uma música triste, é uma música de dor. Talvez que você cantasse ela um pouco menos feliz. Mas você está tão feliz em estar aqui. Sim, é verdade. E isso você passou muito pra mim. Eu fiquei emocionada com você pela tua felicidade de estar aqui novamente, pela gratidão que você passou no teu olhar. Então, é a única coisa que eu diria, até pensando um pouco no Robson, que fala muito disso, da interpretação da letra. Mas eu acho a sua voz linda e essa finalização que você fez foi maravilhosa. Então, realmente, siga o seu caminho lindo. Brilhe muito. Obrigado, Mari. O Matheus Vargas não levantou. Eu achei hoje, igual a Mari falou aqui, eu acho que a questão da interpretação da música. A música mais emocional, assim, você cantava meio feliz e eu acho que não pegou muito o meu sentimento. Mas, cara, essa finalização sua eu gostei muito. Tipo assim, você fez uma coisa nova na música, foi você que fez. E na hora que eu fui apertar, não deu pra levantar, Gugu. Você ia apertar? Eu ia apertar no finalzinho, porque eu gostei da finalização. Mas foi a escolha da música, cara. Gosto demais você cantando, tá? Leandro, você levantou, você gostou da interpretação, achou que ele tava nervoso. Nervoso, com certeza. Só de subir no palco, todo mundo fica, né? Eu achei muito bom, gosto do seu timbre de voz. O final, como o Matheus falou, pô, não tinha como ficar sentado. O final foi sem, parabéns. Parabéns, foi muito bom. Muito bem, você ocupa com 59 pontos o terceiro lugar no top 3. Vai pra lá, por favor. Lucas Sousat com 98 em primeiro lugar. Camila Reis com 94 em segundo lugar. E Anderson Ribeiro agora ocupando a terceira posição do nosso top 3. Com 저희가. Obrigado.